Porra, eles estão acertando bomba. Legal aqui, hein? Já botaram na floresta. Aqui acabou esse round. Aqui acabou. Cara. O arma na mão e as trades saem a nosso favor. É só isso. Tigrão. Aqui acabou. Vem aqui. Pode botar na minha conta. Pode botar na minha conta. É puxar a faca e correr pra ar. Mano, essa... Uma faca na mão não dá tempo. Não dá tempo, velho. Mas não dá nem perto de ter tempo, velho. Olha aí, olha aí. Dá tempo! Que beleza! Guardou. A zica que reverte o tempo e o espaço. Bora, velho. O drop foi muito God. Ele se movimentou encaixando da maneira exata. Foi do limite do limite esse punch, velho. Tigrão. E ele veio com a C4zinha na mão. O tempo que a C4zinha é outra velocidade do que com a faca. Ele fez tudo. Tá aí, velho. Tá aí, velho. Tá aí, velho. Tá aí, velho.